Uma novidade na Feira do Empreendedor 2019 é a Arena do Conhecimento, um espaço para mil pessoas com palestras para motivar, instruir, incentivar aquele que procura montar ou que já tem o seu próprio negócio. André Moreto, do Sebrae, fala sobre a criação desse espaço. A Arena do Conhecimento foi criada esse ano para falar de quatro temas simultâneos. Então essa é a grande sacada dela. Eu tenho quatro palestrantes em determinados momentos falando de quatro temas distintos para o público. Então a gente tem uma parte que fala de visão de futuro, uma de marketing e vendas, uma a gente traz uma parte de inspiração e outra de negócios digitais. E os palestrantes vão se alternando, trazendo conhecimentos, cases de sucesso, cases de insucesso. Então eles falam um pouquinho a linguagem desse empreendedor sobre assuntos variados nessas quatro temáticas. A ideia dela é atender todo mundo e você traz os temas que estão mais latentes no que o empresário ou o candidato empresário busca. São outros empresários que vêm contar a sua história para ele se enxergar e dar aquele passinho para frente que a gente quer. Ou olhar e falar legal. Isso é para mim ou não. Não estou indo no caminho certo com a inspiração, com outros empresários falando. Uma das palestras mais concorridas foi do economista Ricardo Amorim. Bastante assediado, ele fala algumas suas palavras. Podem ajudar aqueles que procuram empreender um novo negócio ou melhorar o que já tem. Para mim é um prazer e uma honra poder participar do maior evento de empreendedorismo da América Latina e talvez no mundo. E quem sabe poder ajudar as pessoas, primeiro, a terem informações para tomar decisões melhores. Segundo, tirar medos infundados, porque uma das coisas que muitas vezes leva as pessoas a não fazerem é achar que não podem, achar que não tem condição, achar que as condições vão ser tão adversas que é impossível. O que eu quero fazer aqui é, em primeiro lugar, sem dourar pílula nenhuma, não é entrar em oba-oba, não é entrar naquela coisa, ah, festa, eu não acredito nisso não. Acho que as pessoas têm que saber as dificuldades, elas são reais, por outro lado, elas não podem ter medos infundados e normalmente a gente tem vários. E o que eu realmente gostaria é que as pessoas saiam daqui e façam acontecer, porque isso vai ser importante para a vida delas e para construir um Brasil melhor para todos nós.